Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Dodge Dart 1970. É um modelo Swinger, feito num verde escuro, muito parecido com o nosso verde pinho metálico, que foi lançado aqui nos Dodges nacionais, na tabela de cores americana, chamado como Dark Green Collie. Então, se você curte esses small parts, não perca esse vídeo até o final. Aproveite e também se inscreva no canal, deixe também seu like, seu comentário e clique no sino para as novidades. É isso aí, então vamos tirar a caixa e dar uma olhada melhor nele com todos os detalhes. Vamos lá. Muito bem, então aí está o Dart, tiramos da caixa. É um modelo bem bonito nessa cor, tem esse spoiler traseiro, eu particularmente não gosto, mas é bem bacana. O capô também em preto fosco, motor 340, as rodas com calotas estilo Dodge Dish e aquela linha que a gente já viu nos outros Darts. Esse é o teto de vinil, muito bem feito, modelo feito pela Highway 61. Então, abrindo aqui a porta do motorista, nós podemos dar uma olhada no interior desse carro, que tem aquele banco interisco com câmbio de assoalho, aquele câmbio mecânico que a gente já viu nos Dodges anteriores. Aproximando aqui um pouco mais, o painel dele nós podemos ver que é bem parecido com os dos Dodges nacionais, inclusive lembra muito o painel do Charger. Os pedais ali embaixo, o banco que bascula, o ajusta, carpete com tapetes, mais uma olhada ali no painel, no volante. Tem um volante de três raios, os pedais ali embaixo, o tapete e o painel com os instrumentos. O quebra-vento que é móvel, inclusive ele está um pouco aberto, que é o detalhe do vinil. Fechando aqui a porta, o fechamento dela é corretíssimo. Por dentro ali a gente vê os bancos com cintos, a forração da porta, a forração de teto, a luz de cortesia, textura dos revestimentos, banco traseiro. Então os detalhes muito bons, o Dart Swinger ali na lateral, os cromados em volta do vinil, que são todos muito bem feitos como todos os Highway 61 costumam ser. A traseira, as lanternas no para-choque, o Dart Swinger ali na tampa do porta-malas. O para-choque muito bem detalhado, como a gente pode ver, os escapes, a placa, então a tampa do porta-malas que abre corretamente com as duas dobradiças. Ali o tapete do porta-malas, como a gente vê nos Darts normalmente, pacaco ali no canto, tubo do tanque e os demais detalhes ali do porta-malas que estão muito bem feitos. Detalhe aqui da janela traseira, o vinil e o seu cromado, bem parecido com os nossos doges nacionais mesmo. Aqui do outro lado a gente vê o olho de gato traseiro, a roda com a calota estilo dog dish, detalhe dos vincos da carroceria, uma saneta, abrindo aqui a porta do passageiro, a gente dá mais uma olhada aqui no interior, vê o painel com mais detalhes, vocês vêem que é um painel muito rico de detalhes, como tudo que a Highway 61 costuma fazer. O parasol ali, o banco que bascula também, a gente pode ver, os cintos de segurança, o carpete ali no piso e os tapetes no chão que a gente consegue ver com bastante cuidado. A abertura da porta que é igual dos carros de verdade, o fechamento que é correto, o pendustar da Chrysler, na frente aquela grade do modelo 1970, com elementos verticais, os dois auxiliares ali no meio, os faróis, cromados, o doge na ponta do capô, os grampos ali que fixam o capô, o capô que tem essa faixa em preto fosco, foi muito bom, o motor é um 340, e aqui vamos tirar os grampos, como eu já disse no vídeo anterior, eu gosto de tirar com alicatinho, porque eles são realmente muito pequenos para evitar de perder. detalhe do grampo aqui, abrindo aqui o capô, a gente consegue ver o motor 340, 4 barrel, que é a carburação quádrupla, o quadrijet, e todos os detalhes que tem nesse motor e nesse cofre que está muito bem feito mesmo, como as mangueiras, os alternadores, os cabos, bateria, reservatório, os outros cabos ali no fundo, o cofre propriamente dito, os pinos ali de segurança, o capô, essas duas repetidores de seta, né, todos os detalhes aí estão muito bem feitos, no geral, tudo bastante caprichado, as próprias dobradiças também são muito parecidas com as do Dart de verdade. Ele engana bastante na foto, né, o capô que fica em pé, tudo certinho, né, com as dobradiças corretas, fecha direitinho também, a antena aqui que a gente levanta e abaixa, dá para ver que ela levanta um pouco, abaixa tudo, tem a regulagem dela, os cromados ali do para-brisa, dos limpadores, os bancos que a gente consegue ver também, detalhe aqui da frente, da moldura, né, e o grampo aqui de volta, como dá para ver um grampo bem pequeno mesmo, e que encaixa direitinho, fica realmente muito bom. As rodas de aço ali, que a gente consegue ver, a seta dianteira e a parte de baixo do carro, feita naquele padrão de primer com a pintura do carro, motor e o câmbio ali muito bem feitos, cardan aqui gira, conforme a gente move as rodas traseiras, as molas da suspensão traseira, tanque, baia do estepe, tudo bastante detalhado, os escapes, né, tudo os vincos do assoalho, suspensão dianteira também que a gente consegue ver, o sistema de direção, o cabo ali do motor, o dart swinger ali, que nos 70 era aqui na ponta e nos 71 passou a ser no paralama dianteira. Então nenhum detalhe desse carro foi esquecido, tudo foi muito caprichado, muito bonito mesmo, e é lógico que eu daria uma nota 10 para um modelo desses, porque Highway 61 sempre capricha muito, o Dodge é um carro de que eu gosto muito, né, e os detalhes são muito bem reproduzidos nessa miniatura da Highway 61. A única coisa de que eu não gostei muito nesse Dodge foi aquele spoiler traseiro, mas como é do carro, eu vou acabar deixando lá mesmo. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações, todos os vídeos, estamos chegando aos mil inscritos aí, então muito obrigado por todas as visualizações, comentários, likes, sugestões, agradeço e fique ligado, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, é isso aí.